Hello! Investidor da Bolsa Brasileira ou da Bolsa Americana. Meu nome é Alice Porto, a contadora da Bolsa, aquela que ajuda melhores de investidores a se livrarem do leão e dona do bordão mais famoso de tributação, que é um real na Bolsa tem que entregar a declaração anual, vale para um dólar também. Pois é, eu estou aqui para te ajudar nos cálculos e nas declarações dos seus investimentos na Bolsa de Valores. Então, você já vai sentando o like aí, se inscrevendo e ativando as notificações, rapaz, é muito melhor receber uma notificação do meu canal do que da Receita Federal e nesse vídeo de hoje eu vou falar sobre tudo. Se essa é a sua dúvida, fica aqui porque após a vinheta eu vou me explicar tudinho para você. conta das movimentações em Bolsa é matemática simples, tá? Soma, subtração, divisão e multiplicação. O que pega é, às vezes, você saber o que que você vai somar com o que, o que que você vai subtrair de que, o que que você vai multiplicar com o que, o que que você vai dividir com o que, né? Mas, se você colocar na cabeça uma situação cotidiana comum, simples, que acontece muito, que por exemplo, vamos falar do cara que vende bala no sinal, bala no sinal, mora lá longe. Ele pagou tanto a caixinha de bala e pagou mais tanto de condução. Chegou e te vendeu a bala. Qual foi o lucro dele? Então, você vai imaginar que a condução são as taxas, tá? Então, quando você compra um ativo e você, quando você compra a caixinha de bala, ele pega uma condução, o custo daquela caixinha, foi a caixinha mais a condução. É a mesma coisa quando você compra um ativo. Você comprou um ativo e tem taxa, o custo daquele ativo não é só aquilo que você pagou, não é só o preço da caixinha. É o preço da caixinha mais a condução, mais as taxas. Ah, agora eu entendi! E aí, é a mesma coisa. Só que no day trade, dá pra você fazer isso direto com o resultado. Não precisa fazer com a compra nem com a venda. Pode fazer direto com o resultado. Se você teve ali um lucro, tá? Se você teve ali um lucro, você não vai embolsar esse lucro todo. Você teve taxa que te foi cobrada, né? Então, vamos falar que o cara vendeu a caixinha no mesmo dia. Isso é o day trade. Ali, aquele valor da venda que ele fez ali e que ele tá com o dinheiro na mão, ele não vai chegar em casa com aquele dinheiro. Ele vai chegar em casa com aquele dinheiro menos o valor da condução de volta. Então, o seu lucro é o lucro que você teve ali do day trade menos o valor das taxas, menos o valor da condução. Se você teve compras na nota, você vai somar. Se você teve vendas na nota, você vai bater. Tá bom? E aí, investidor? Agora você está sem dúvidas, nós conseguimos clarear pra você? Deixa aqui um leãozinho no comentário e me diga qual a parte ali que te marcou, como que eu sanei a sua dúvida. Não deixe de compartilhar esse vídeo com seu amigo investidor ou então lá naqueles 1.999.000 grupos no Telegram do WhatsApp de investidor que eu sei que você tem, tá? Eu sei que você tem, viu? Na descrição aqui do vídeo tem muitos conteúdos relacionados a esse tema que a gente acabou de falar e tem link da minha contabilidade para eu resolver para você, se você assim quiser. Mas se você quer tirar dúvida, olha, vai lá no Instagram, contadora da Bolsa, que lá tem um time que responde de domingo a domingo. Sabe por que eu faço isso? Sabe por que a gente tem esse time lá? Porque enquanto existir a contadora da Bolsa, não haverá sequer nenhum investidor de Bolsa com dúvidas de tributação. Então, por isso que cê tem que trazer seus amigos investidores para esse vídeo e compartilhar o vídeo com ele, entendeu? Porque cê tem que abraçar comigo essa meta, esse propósito de não deixar os investidores e investidoras terem problema com a Receita Federal. Eu já falei que cê tem que ativar a notificação do canal? E por que que é melhor? Bom, cê não falei, vou repetir. Curta, se inscreva e ative as notificações do canal, porque é muito melhor receber uma notificação do meu canal do que da Receita Federal. Esse bordão é demais. Eu vejo vocês no próximo vídeo, porque aqui a gente tá sempre clareando tributação para vocês investidores. Sabia que um real tem que entregar? Acontece. A língua teórica dá um... Ura, 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 ura. 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 Ura, ura, ura. Ura, 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 ura.